O que é 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 o Guilherme? Fisca para ali e ficas aí Está a fazer pisca por aqui e por aqui? Estacionar. Para estacionar? Estou. Nota-se. Estacionar. birа- Toc tummuş. Toc tummuş. Unti deno�를 camelot nano un chuty. Isso não é muito boa ideia, não é muito boa ideia, não. Larga o telemóvel, larga o telemóvel, larga o telemóvel. Telemóvel, não, telemóvel, não. Oh, minha mãe santíssima, tá. Ah, vergonha. Olha, olha, as costas. Já sabia. 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 Ale tentácia. E aí 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 Ai, socorro Ja, ei Um camião Tchau